Salve, gordinhos e gordinhos da família Zé, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo! Galera, antes de mais nada, quero agradecer muito a todo mundo que chegou aí no canal, graças ao react que a gente fez. A gente vai fazer muita coisa nova esse ano, a gente já falou. E só lembrando que vocês são novos e que estão chegando, os vídeos sempre são às 7 horas, horário de Brasília. Sim. A gente sempre tenta soltar 2 ou 3 vídeos por semana e às vezes algo extra, se tiver algo legal pra gente soltar, que esteja em alta ou algo novo, algo do tipo, demorou? Mas antes, já vai deixando aquele grande like pra eu apoiar, compartilha, se inscreva no botãozinho vermelho aí embaixo se você é novo, assina o sininho porque é importante pra você estar recebendo os vídeos pra não perder. E também tá aparecendo nas suas redes sociais, né? E os links estão aonde? Na descrição. E a gente faz lives frequentemente aonde? No Facebook e no Instagram. Exatamente. A gordinha tá pintando. Olha lá, voltou pra escola. Esse Lascar é um livro, eu digo, para adultos pra ajudar quem tem ansiedade. E a Abia é uma moça muito ansiosa, né? Porque ela tem um marido muito bonito, assim. Então é muito chato mesmo. E aí ela fica ansiosa porque algumas gatinhas na internet pode, ou algumas gatinhas do mundo pode, né? De fato, é mais pelo lado de eu tenho um marido muito chato e ele me enche o saco o dia todo. E aí dá ansiedade, né? Não, a Abia é bem ansiosa. Seja com qualquer coisa, com o processo do brincade que tá rolando, com algo que chegou aí, que a gente vai fazer e vai mostrar pra vocês, que é o assunto do vídeo. Com qualquer coisinha, gente. Até com o peido próximo que está pra sair. Vamos cortar essa parte. Por quê? Porque é meio rude, meio feio. O que é isso? Aí tá o negócio. Pois é. Hoje a gente vai gravar mais alguns vídeos aí que a gente vai soltar em breve no canal e tal. Mas isso aqui que chegou, galera, basicamente, como é que eu posso dizer pra vocês? A gente tá numa correria e isso aqui eu vou tentar mostrar o máximo que a gente conseguir mostrar, porque como eu tô indo dormir tarde, não sei se eu vou conseguir mostrar. Por que que isso tem a ver com dormir? Galera, isso é o teste da apneia que a gente falou muito tempo atrás, que eles iam enviar pra eu fazer, deu uns problemas com o plano de saúde, o jeito que eles informaram pra gente buscar isso. E agora com o novo plano de saúde tem algumas informações. E sim, eu vou fazer o teste em casa, ok? Sim, aqui tem os equipamentos pra ele fazer o exame em casa. Eu não sei como que são esses equipamentos... Equip... 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 As vezes dá uma chavadinha, né? O cérebro, as vezes, não funciona. Mas enfim... Eu não sei quais são esses equipamentos. Eu não sei se você vai acabar parecendo um robô com tanta máquina no corpo. Eu só sei que tá na hora de fazer algo, porque à noite parece que eu tô dormindo do lado de um urso. Ah, mas se você dormisse com véu... Dá um barulho, caramba. Ah, mas se você dormisse com véu, querida. Falou a menina que não faz barulho nenhum. Eu não. Eu durmo igual uma boneca. Eu durmo... Eu fico muito linda. E eu durmo com uma roupa muito chique. Eu não ronco. Eu não babo. Eu não pedo. Eu durmo igual uma boneca assim. E pra onde vai tudo que você come? Some, assim... Ah, entendi. A gente não pagou nada. Esse novo plano que eu fiz... A gente mudou de plano do ano passado pra esse. E claro que a gente tá pagando um pouquinho mais caro. Mas pouca coisa, não é muita coisa, não. Mas a gente não precisou pagar nada. E eu vou fazer e depois enviar de volta pra eles. E eles vão analisar, né? Exatamente. Falando muito sério agora, está na hora mesmo de fazer esse exame. Porque a apneia do sono é uma coisa muito perigosa. É uma coisa que faz a pessoa não respirar direito à noite. A pessoa pode ficar muito tempo sem respirar. E, portanto, falta oxigênio no corpo. Pode dar ataque cardíaco. Até mesmo quando a pessoa está acordada. Porque esse desequilíbrio durante a noite estressa o organismo. Faz o coração trabalhar de uma forma diferente. Então, pessoas que têm essa doença, esse transtorno, geralmente têm um risco maior de sofrer AVC ou ataque cardíaco. Ah, mas pô, o Dan é gordinho, deve ser por isso. Então, galera, o médico em si, na época, ele falou que sim, pode ser, mas pode também não ser. Então, isso não influencia nada. O meu peso não quer dizer nada, ok? Ele falou que no caso do Dan, até parece que ele nasceu com uma garganta muito menor do que uma garganta normal. O que isso significa? Significa que quando a pessoa deita, a garganta já fecha um pouco. Isso é normal com toda pessoa. Mas quando a garganta já é muito pequena, fechar só um pouco significa que a garganta fica fechada completamente. E aí fica muito difícil o ar entrar e passar e entrar nos pulmões. Isso é uma coisa que ele já nasceu assim. O peso pode piorar, pode, pode causar mais problema ainda, pode complicar a situação. Mas mesmo se ele fosse muito magro, ele poderia muito bem ter esse mesmo problema. Sem mais enrolação, é que a gente já falou muito. A gente fala demais. Vamos abrir e mostrar pra vocês como é o equipamento e colocar em mim pra eles verem também. Primeiro de tudo, veio várias informações aqui, ok? Aqui tá o aparelhinho, né, em si, que vai ficar comigo sendo monitorado durante sete horas. Ou mais, se você conseguir mais. Exato. Aqui dentro está o bagulhinho que vai ficar no meu nariz, ó. Não sei se vocês estão mandando aí. Mas eu mostro depois pra vocês também. Que, com certeza, é pra gente mandar de volta depois, né? Eu não sei se eu vou conseguir gravar, porque vai ser, tipo, lá pra seis e meia da manhã, sete horas da manhã, que é o horário que eu vou dormir. Pra quem sabe, já falei isso um milhão de vezes. Eu tô até fazendo esse negócio do horário, porque é o horário que eu vou estar trabalhando. Então, por isso que eu não tô dormindo nesse horário. Eu vou dormir lá pra seis e meia, sete horas da manhã, porque é o horário que eu vou chegar no trânsito e dormir. Então, eu não sei se eu vou conseguir gravar, mas provavelmente eu vou gravar quando estiver acordando e falando como foi. E eu acho que vai ser bem difícil, porque eu sou o cara que não consigo dormir com coisas, e não é a cara e não sei o que mais. Não parece ser muita coisa, assim. É, vamos ver. Vamos ver muitos cabos, essas coisas. Eu não gosto, mas é preciso. E vamos ver no que vai dar. Boa tarde, rapaziada. Boa tarde, meu amor. Tô parecendo o Robocop. Tá muito chique mesmo. Olha, gente. Eu dormi quase oito horas, foi isso? Dormi oito horas, exatamente. O mínimo era sete. Mas, enfim, a gente deixou um pouquinho mais pra, né, se a gente não lembrar o horário que eu comecei a dormir. E vou rapidamente tirar isso aqui, colocar na caixa e explicar como é que eu me senti, se foi ruim dormir com essas coisas no corpo. E pra que que serve o quê, né? Exatamente. E agora eu também vou contar um pouquinho da experiência da escola dela, como ela tá indo. Já foi duas ou três aulas, acho que você já foi, né, esse ano. E vamos lá. Como é que foi os seus dias de aulas recentes aí? Conta aí pra galera. Então, a professora já falou que eu sou super inteligente, e ela vai me dar dois diplomas e um monte de dinheiro, e acima de tudo um prêmio de cinco quilos de chocolate. Tô sonhando. Não, falando muito sério, eu tô adorando. Eu não sabia que estudar podia ser tão prazeroso. Eu imaginava, porque eu sabia que eu gostava muito quando eu procurava conhecer algum assunto sozinha. Mas eu não sabia que esse prazer mental podia aumentar tanto com a ajuda de uma professora que realmente sabe o que tá fazendo. E eu tô adorando. Hoje, eu liguei lá pro negócio do empregue, tchau. Porque eu precisava ligar, falaram pra eu ligar. Foi meio tenso, eu quase me caguei nas calças. Só você, amor? Mas, entrevista quinta-feira, às duas horas da tarde. Se Deus quiser. Sim, irei lá e vamos ver no que vai dar. Eu achei que ia ser difícil eu dormir. E galera, eu dormi que nem um anjo. Eu já sabia, né? Porque ele ia dorminhoco, ele ia preguiçosinho. Quando ele deita na cama, já era. Já dorme. Eu demorei um pouquinho pra dormir, mas é porque a gordinha tava fazendo barulho. Eu entendo compreendo que ela tinha que estudar e tal. Eu tava me arrumando, né? Sim, pra estudar. Pra estudar e tal, pra sair. Mas, na questão dos cabos, isso e aquilo, só no comecinho que eu senti um incômodo disso aqui no meu dedo. Que você tinha que ficar com isso aqui assim no dedo, ó. E um pouquinho os cabos aqui assim, sabe? Aqui nem tanto, onde fica o dentro. É mais encostando na minha pele. Eu achei que ia ser pior, mas não, foi de boa. E agora a gente vai ver isso. Isso aqui é a maquininha, né? Ficou ligada. Tá vendo? Pra registrar tudo, né? Isso ficou assim no meu corpo, como vocês viram, né? Isso aqui, controla isso aqui. Ah, entendi. Agora, as funções específicas, eu não sei, né? E aqui, basicamente, é o que ficou enfiado dentro das minhas narinas. Narina. Isso aqui incomodou um pouquinho no começo. Imagina. Aqui assim, encostando, eu falei... Quando eu coloquei nele, parecia que ia espirrar. E sério, quando ela colocou em mim, eu falei, não vou conseguir dormir. É. E aí, depois de deitei, eu acho que eu tava tão cansado e... Exato. E foi bom. Também tem que assinar uns papéis, né? Tem um monte de papéis pra preencher e pra assinar. E vamos ver quando a gente vai ver isso, o mais breve possível. Na verdade, temos sete dias. É, então... E agora já se passaram dois. Dois ou três, é. Dois ou três. Então, temos que fazer isso hoje à noite. Sim, ou amanhã no máximo. É. Porque a gente tem muito vídeo pra gravar hoje ainda. Porque a gente vai gravar muito já, porque vai ter a entrevista, né? Então, a gente tem que gravar bastante vídeo pra vocês. E foi meio assustador, né, ver isso no seu rosto. Porque parece aquilo que se usa quando eu tava faltando oxigênio no corpo aí. É, quando a pessoa tá internada e tal. Eu já usei, de fato. Eu tive meio que um momento de, tipo, nossa, parece que tá mal, sabe? Eu acho que eu já usei também, sabe quando? Quando eu tava na bolha de ar no Brasil. Ah, lembro fácil. Quando eu tive a minha atriz de bronquite. Eu não lembro se eu usei, ok? Eu acho que não, porque eu tava dentro de uma bolha. Eu só lembro que quando eu usei, eu tava tão mal, mas tão mal, que eu nem reclamei. Eu coloquei, ai, que gostoso. Ai, sabe? Mas imagino que na hora de não precisar isso, eu imagino que seja muito chato de se usar. E o mais interessante mesmo é que não teve custo nenhum. O único custo, acho que vai ser o envio, né, da carta. Custou, mas nós não pagamos. Foi o plano que pagou, né? Exato. E eu acho que somente a gente vai ter que pagar o envio do negócio. Não é nada. Não também? Eles colocaram tudo dentro do pacote que nós mandaram, pra gente enviar de volta. Eles já estamparam tudo. E nós não vamos pagar nada. Tu não vai pôr isso no vídeo. E se tu põe isso no vídeo, eu prometo, eu vou parar de fazer vídeo pro canal. Tem que passar isso, né? Pra não ficar completamente vermelho. Tu vai pôr isso no vídeo. Que eu sei. Tu quer morrer? E aí no Brasil, no mundo, em algum lugar que vocês vivem, existe esse teste de apneia dentro da sua casa? Envio de correio e tudo mais? Comente aí. E se tiver, quanto custa? E se o plano paga? Ou não, tudo como o meu pagou. Não se esqueçam de deixar aquele grande like, compartilha, comenta, se inscreva aqui no logozinho do Casal América. E assinem o sininho. E estão aparecendo os nossos dois últimos vídeos. Por favor, vão lá, assistam e deixam um grande like. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau.